Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você não vai aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje... Hoje... Eu vou começar Casa de Chama e Sombra. Eu tô com medo, tá? A verdade é essa. Eu tô com medo. E eu terminei alguns livrinhos de romance que eu tava lendo pra dar uma equilibrada depois de ter relido o segundo. Pra quem não viu, tem vlog aqui no canal do segundo livro. E eu virei comigo mesma e pensei nesse último fim de semana, né? Tá na hora. Tá na hora de finalizar essa série. E como eu falei, eu não tô pronta. Eu tô com medo. Eu realmente tô com medo do que vem aí. Porque graças a Deus eu não peguei nenhum spoiler. Eu tô muito feliz com isso. Eu tô muito feliz. E eu vou evitar de ficar no meu explorar do Instagram, tanto no meu perfil pessoal, quanto no Instagram literário. Então, assim... Né? Eu vou abstrair ao máximo. E eu já fiz as separações de post-it. Pra quem não viu do outro vídeo, do vídeo de Casa de Céu e Sopro, fiz uma separação super complexa que, no final das contas, eu amei, tá? Vou mandar real. É uma... Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze flags coloridas pra Casa de Chama e Sombra, tá? Então, só pra deixar bem ilustrado, pra vocês acompanharem comigo. Bryce, laranjinha. Azul é o Hunt. Esse rosa meio mequetrefe é a Danica. O verdinho é o Tarion. O azul escuro é o Hun, Run. O roxo é a Hypaxia. O azul claro é o Ethan. Esse amarelinho de cima eu não posso falar porque é spoiler, mas se você ler o segundo livro, é aquilo lá, aquele final lá. Aquela gente lá. Então, é isso aí. É... Aí o rosa eu separei pra romance. Vermelho escuro eu separei pra teorias. Esse verdinho aqui eu separei pra fantasia, pra explicação da história. E o vermelho fogo eu deixei pra cenas fodas, tá? Eu não li nada, eu não li prólogo, eu não comecei nada ainda. E eu vou começar a ler ele hoje, eu também não vou me apressar. Eu vou ler esse livro assim, a passo de tartaruga, porque eu realmente quero aproveitar o máximo, quero poder gostar do livro. Então, as minhas expectativas, eu tô tentando deixá-las neutras, assim. Porque eu não, não... Eu realmente não vi ninguém falando sobre esse livro. Eu fiz questão de não ver nada sobre. Não ver comentário, não ver resenha, não ver absolutamente nada. Então, eu não sei como é que esse livro vai ser. E eu vou levar vocês comigo, tá? Então, deixando muito claro já, nesse início de vídeo, se você não leu o primeiro livro, não leu o segundo livro de Crescent City, Casa de Terra e Sangue, não fica nesse vlog. Porque você vai pegar spoiler dos dois primeiros, tá? Então, deixando claro que esse vídeo vai ter spoiler dos dois primeiros, e talvez, eu não sei ainda como que eu vou fazer sobre esse livro aqui. Então, talvez a gente tenha spoilers aqui também. Muito bom dia, tá um calor infernal. Eu literalmente saí do banho suando. Eu li o prólogo de Crescent City 3, com a nossa querida Lídia. Eu acho que... Eu fico um pouco preocupada com o arco dela na história, porque ela não foi o tipo de personagem que a gente foi introduzido, que ele parecia ser do mal, e aí não é. Vamos dizer assim. Ou, tipo... Vocês entenderam? E como a gente não conhece ela a fundo, eu, pelo menos, não consigo criar essa confiança, essa coisa de, ah, não, tá tudo bem, passa o pano. Só que... Eu não tô conseguindo fazer isso ainda, sabe? É tipo assim, eu gostei de todos os momentos que ela apareceu ali no livro 2, na cabeça do Ron, e conversando com ele, etc. Só que a gente não tem nada no ponto de vista dela, e acho que é só nesse terceiro livro que vai ter, e aí eu fico meio assim, meio preocupada. Mas ainda assim, foi um prólogo que já me deixou assim com medo, porque os Astére, eles não fazem ideia de onde a Bryce foi. E aí chamou o pai dela, chamou o pai do Cormac também, e... Eu tô um pouco preocupada, porque até então o rei não sabia que a Bryce tinha conseguido fugir do planeta deles, né? E se em tese, isso era algo que ele procurava, saber de onde que eles vieram, etc. e tal, vai ser muito interessante. Ah, eu tô... Eu tô com medo. Eu não sei... Honestamente, eu não sei o que esperar desse livro. Eu só espero que Bryce e Hunt e Run, e o meu círculo ali do principal, não seja negativamente afetado. Quem são essas pessoas na minha cabeça? Eu lembro que eu fiquei muito preocupada com o Otário no final do segundo livro, a Bryce, a família da Bryce, por consequência, o Run, o Hunt, quero saber a origem do Hunt. Acho que é uma das coisas que eu mais tô curiosa pra saber. Como que vai ser a resolução de Danica e Bryce? Porque isso, acredito que vai ter ainda no terceiro livro. Não que seja necessariamente uma grande resolução, mas às vezes só a Bryce falando, olha, quer saber? Tô de saco cheio. Ou alguma revelação mais... Eu não sei se a Bryce e eu aguentaríamos uma nova revelação sobre a Danica. Mas... Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei. Porque, ao contrário da primeira vez que eu li, quando eu li Casa de Céu e Sobropelo pela primeira vez, eu saí desse livro com um ranço absurdo da Danica. Porque ela botou a Bryce nesse monte de coisa, sem necessidade, sem pedir a autorização dela, sem conversar com ela sobre... E nessa releitura, eu percebi que não é tudo culpa da Danica. Eu acho que a Bryce, ela toma várias decisões que levam ela a mergulhar nesse buraco. A Danica deixa de ser filha da puta por não ter contado esse tipo de coisa pra ela? Não deixa. Porque ela devia ter contado. Se elas eram tão amigas assim, como que não existe um diálogo? Mesmo que haja, de certa forma, um perigo, não é o tipo de coisa que você guarda. Principalmente se você, né, tá envolvida em perigo você mesma. Então, é... Não sei, não sei. Eu acho que o meu desgosto pela Danica morreu um pouco em relação à primeira e à segunda vez que eu li o segundo livro. Mas ainda assim, o ranço existe. Então eu quero ver uma conclusão disso. Eu quero... Eu quero ver que que... Ó, eu quero ver se ela vai botar o pessoal de Tog nessa história também, nesse último livro. A Cotara eu sei que já vão estar, mas eu quero ver o que que... Qual vai ser o papel deles? Eles vão... Só dar as armas pra Bryce e jogar ela de volta lá em Midgard? Ou eles vão junto com ela? O que eu acho muito difícil? Não sei. Não sei. Tenho... 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 Tenho curiosidades. Não vou dizer teorias, porque elas são muito fracas pra serem teorias. Mas... Tenho pensamentos. Caralho! Primeiro capítulo. Gente, eu demorei 40 horas pra ler o primeiro capítulo. Mas cacete! Caceta! Ela engoliu uma pílulazinha pra poder falar com eles na língua geral. Vamos dizer assim, uma língua que todos entendem. E aí ela começou a brilhar. E aí eles leram a tatuagem nas costas dela. E aí tudo tá se conectando. O rolê dos Astére, lá no mundo de Akotar, que eu inclusive nem sei o nome desse planeta. É... E agora a Amorim falou que as letras que estavam nas costas da Bryce eram as mesmas do livro dos respiros. Não lembro desse livro em Akotar. The Book of Breathings. Não sei. E aí tem a adaga com a espada. E aí, ó... O segundo capítulo é sobre o Tarion. Eu não quero saber do Tarion. Eu acabei o capítulo 3. Né? E aí eu passei o olho assim pelo 4. Eu li... Eu li... A seguinte frase. His mate. His wife. His princess. Aaaaaaah! O capítulo do rei. Nossa, gente. Sinceramente, quando a Sarah J. Maes vem, ela vem direto na jugular, né? Eu comecei o capítulo 4 do ponto de vista do Hunt. Aí agora cortou o ponto de vista no meio do capítulo pra ir pro... 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 pro Run. Depressão! É 6 e meia da manhã. Bom dia. Eu só queria fazer um adendo. Que eu sonhei. A noite inteira. Com a Bryce e com o Hunt. Tá? E se eles não ficarem juntos, se acontecer alguma coisa com eles, eu não responderei. pelos meus atos, entendeu? Porque depois que o que entrou no único pop do Hunt que teve agora, se não me engano, e ele chamou a Bryce de minha esposa... Olha, eu tô arrepiada. Sem condições. Sem condições. Muito bem. Acordei de verdade. Ainda tô com uma cara meio de morta. Mas é a vida, entendeu? Vamos abrir a bolacha da vaquinha enquanto a gente conversa sobre Crescent City 3. Como eu falei no último take, eu sonhei a noite inteira com o Hunt. Simplesmente por causa daquela frase lá. E... O meu único problema até agora tá sendo justamente a alternância frequente e constante de ponto de vista. O que eu quero dizer com isso? A gente tem vários personagens aqui que aparentemente vão estar narrando esse livro. narrando. Em terceira pessoa, né? Bryce, Hunt, até agora os que eu lembro que já foi. Ethan, Tarion, Rum, Lydia... Até então acho que foram só esses. Mas, porra, seis pontos de vista. E o meu problema não é ter a quantidade de gente falando. O meu problema é que literalmente eu cheguei num ponto que tá assim, três parágrafos. Aí tem aquele espacinho um pouco maior outro ponto de vista. Não dá pra... Não dá pra criar uma linearidade, entendeu? Isso tá me deixando um pouco incomodada. Mas não a ponto de odiar o livro. Pelo contrário. Eu li 86 páginas. Eu tô na página 86. Parei na 86 ontem. E tá incrivelmente gostoso. Tá num ritmo legal. Tanto que quando eu vi falei, nossa, eu tô na 86 já? Eu achei que eu tivesse lido, sei lá, só 50 páginas. Então, apesar de ter essa troca aí de ponto de vista, o livro tá andando. Eu achei... Não, mas eu também... Não é justo eu esperar isso. Eu achei que a coisa com a Bryce e os povinhos lá de Acotar já teria se resolvido a esse ponto. Mas não, porque não faz sentido, né? Uma pessoa... a possibilidade de brotar no teu país, na tua cidade, na tua casinha. E você, tipo, gata, o que você tá fazendo aqui? E aí, eu tô revendo várias coisas de Acotar. Ela tá presa ali naquele lugar. Acho que é na masmorra. E tinha um buraco nessa masmorra tampado por uma grade cheia de bicho embaixo. Aí a Bryce pula nesse rolê. E aí os bichos se afastam, eles não vão com ela. Ela vai com a estrelinha dela lá brilhando, vai andando no túnel. E eu não tô lembrada disso, quando eu li Acotar. Mas, gente, a gente tem que levar em consideração também. Eu tenho que me dar uma colher de chá porque eu li Acotar em 2020. Então, assim, já faz quatro anos. Pergunta se eu lembro alguma coisa. Não. Então, também não tô me cobrando lembrar de tudo e fazer tal conexão eu contar a conexão. Ai, mas é aqui que a Feyre e o Rissa se beijaram a primeira vez. Ó, meu Deus. Não. Foda-se. Tá dando pra fazer algumas conexões. Basicamente. E o que eu achei muito curioso é que no final do segundo livro eu achei que quem tinha capturado a Bryce quando ela entra em Prithian era o Cassian. Só que, na verdade, é o coisinho, o Asriel. Por alguma razão eu pensei que fosse o Cassian. Não sei porquê. Eu tô ficando meio biruta. Mas, assim, até então tá muito legal e tá muito fácil de ler apesar de tudo. Tomei um café da tarde reforçado. Eu tô muito cansada nos últimos dias física e mentalmente falando e hoje tá um calor infernal. Eu acabei algumas outras pendências que eu tinha de trabalho e etc. E agora eu vou sentar pra ler. Agora são, sei lá, 7h40. Por aí eu tô meio cansada. Mas agora eu não sei se eu pego o livro de romance que eu tô lendo ou se eu pego o Crescent City. Eu acho que eu vou pegar um pouco de Crescent City sim porque incrivelmente o ritmo desse livro tá muito bom. Eu parei na página 164 desse livro e nada aconteceu. Nada de relativamente relevante, tá? Basicamente a gente teve uma cena ali com o Hunt que eles apare... os dois dos reis do inferno lá apareceram dois príncipes do inferno apareceram. Aí teve a cena que o queridinho lá o Lobinho o Ethan apareceu pra fazer uma barganha com a Rainha Víbora porque ela vai escolher alguém pra lutar com ele e eu tenho certeza que vai ser a Sabine. Fora isso a gente tem a Bryce andando pra caralho com a Nesta e com o Asriel e ela lendo umas pinturas na parede de onde eles estão andando e aí eles lutaram com o verme e a Nesta usou a máscara. É só. E aí gente bom dia sabadãos eu nem sei quando foi a última vez que eu gravei e muitas coisas aconteceram nesse meio tempo mas enfim hoje é sábado eu tô aqui na frente do PC porque eu vou fazer uma prova da pós preciso terminar de ver as aulas e fazer essa prova e aí eu vou pros meus avós e dessa vez eu vou com uma bagagenzinha porque eu vou levar Crescent City vou levar meu Kindle vou levar alguns esmaltes também pra pintar minha unha lá da minha avó porque eu vou passar o fim de semana lá enfim às vezes eu preciso me desligar e ter tido o apoio dos meus avós nessa hora tem sido muito essencial assim sabe poder me apoiar neles e poder ter eles por perto poder visitar e etc eu acho que vocês que estão aqui há mais tempo já viram outros vlogs que eles aparecem e sabem que eu sou muito próxima deles então é isso eu fico emotiva quando eu falo deles então é isso eu vou terminar de ver a videoaula vou fazer a prova depois eu vou dar uma arrumada aqui em casa tô lavando roupa também nesse meio tempo e espero voltar a ler eu acho que as coisas que aconteceram ultimamente me deixaram meio desestabilizada eu tô meio perdida ainda eu não vou entrar em detalhe porque é muito mais pessoal mas eu espero conseguir voltar nos trilhos e eu não sei se vocês viram mas o último vídeo foi um vídeo de concluir em fevereiro com a tibiar e etc e se você viu a minha tibiar de março eu acho que dá pra concluir que eu quero o escapismo né ai como ela é uma minhau ela é uma minhau não é você não é uma minhau é você é uma minhau ai meu Deus do céu muito bem eu tô nos meus avós e sim essa aqui sou eu e eu vou começar o capítulo 18 de Crescent City 3 e finalmente tá acontecendo coisa agora tá a a Bryce a Nesta e o a Asriel estavam enfim andando naquele túnel lá já fazia 47 mil anos eu tô falando baixo porque meus avós tão dormindo então né o vlog vai ser assim só em ASMR enfim eles chegaram meio que num ponto ali que eu acho que a coisa finalmente vai caminhar por uma conclusão dessa mini jornadinha deles aí e ao mesmo tempo no ponto de vista do Ethan o pau vai torar entendeu vai eu tava errada tá porque quando ele se propõe a lutar com alguém pra libertar o Tarion na hora eu pensei vai ser a Sabine não sei como que a rainha Víbora ia fazer isso mas ela ia botar a Sabine mas ela não colocou a Sabine ela colocou uma pessoa pior eu tô com medo porque eu não quero que o Ethan morra mas eu sei que eu sei que se ele matar a Sigrid eu vou falar a Sigrid porque eu não lembro o nome dela eu acho que é isso se ele matar ela ele vai tá acabando oficialmente com outra opção de linhagem Fender que não fosse a Sabine e ele mesmo é um alfa mas eu não acho que ele teria cacife pra lutar com a Sabine pra pra ela pra ele virar o alfa daí e a Sabine ser destronada eu não sei eu não faço ideia do que vem aí eu tô com um pouco de medo porque esse capítulo 18 agora que eu vou começar ele é o capítulo no pobre do Hand eu tenho medo entendeu eu tenho medo pelo amor de Deus eu pode eu não aceito mais eu quero gritar peraí peraí eu vou marcar a página pro livro não fechar eu tô arrepiada eu não posso entrar em um um capítulo do Hand que eu já fico completamente gatilhada ele acabou de falar que ele pensou em ter filhos com ela ele pensou numa vida inteira aqueles dois e ele tava sofrendo pra caralho o que vai ser de mim mas é uma cachorra entendeu eu vou ler o capítulo vou ler o capítulo não eu vou ler o parágrafo pra vocês terem uma ideia do que eu tô querendo dizer nessa situação Bryce o nome dela ia e vinha com seus as suas respiradas fracas fraquejadas sei lá ele ele queria tanta coisa com ela uma vida normal e feliz filhos deuses quantas vezes ele imaginou seu lindo rosto e como ele ficaria enquanto ela segurava seus pequenos filhos ao lado porque eles teriam asas eles teriam o cabelo da mãe e o seu temperamento também e as asas cinzas dele e ocasionalmente ele veria um glimpse um um ele veria tipo rapidamente o sorriso da própria mãe em seus rostos nas crianças no caso lembra quando eu falei que a troca de ponto de vista tá me incomodando pra cacete nesse livro então o capítulo anterior o 19 terminou num ponto de vista da Bryce descobrindo toda a cacetada de coisa aí literalmente deu duas páginas de capítulo 20 no ponto de vista do Tarion e do e do Ethan porque eles estão dentro da mesma cena então já tivemos três pontos de vista Bryce Tarion e Ethan e agora tá voltando de novo pra Bryce vocês estão entendendo porque parou a luta tá rolando a luta no meio entendeu? parou do meio aí agora volta pra Bryce aí dá mais três páginas volta pro Tarion aí muda de novo da meia página muda pro Ethan eu vou ter um próximo agora eu vou morrer ela não só colocou o ponto de vista da Bryce e do Ethan ela também enfiou um do Hunt gente muito pesado muito pesado já voltou pro Ethan de novo make her brother proud pô 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 eu não achei eu não achei que ele ia ser capaz de fazer mas agora faz sentido porque ele vai ser o Prime agora foda-se a Sabine é aqui que é o pulo da gaita ela falou que a Theia colocou o chifre na mão da Helena que ficou em Midgard quer ver? e entregou a Selene a harpa e a adaga a adaga que está com o Asriel e a harpa que também está em Prithian e a Theia manteve a Star Sword pra ela eu vou ter um derrame eu vou ter um troço chegou numa cena do Hunt e ele está mas a Bryce também não se ajuda né ela está atacando foda-se pra tudo ela simplesmente vai questionar vai perguntar as coisas pra essa série que acho que não é a sétima série que dizem que estava morta e ela simplesmente abriu o caixão que ela estava presa sabendo o inferno que ela pode trazer em Prithian gente a Bryce a Bryce a Bryce a Bryce a Bryce querida querida tá tem esse rolê de que a Astéria está muito fraca e etc e tal então ela vai aceitar responder as perguntas mas e aí depois filha eu terminei a parte 1 e é isso esse é o crossover obviamente que a gente descobriu N conexões mas tudo no final pra Nessa terminar odiando a Bryce e o o Asriel também odiando a Bryce a Bryce a Bryce e eu tenho certeza que ela não vai cair no em Midgard tenho certeza que ela vai pro inferno agora e aí ela vai falar com a Aidas e aí eu tô levemente incomodada com a relação entre todos eles eu achei que seria algo muito mais amigável eu vou ter um troço porque o oráculo falou pro Ron que a linhagem real ia acabar com ele então eu acho que os Astéria vão escolher ele pra matar amanhã amanhã na história eu não faço ideia do que isso vai fazer com a Lydia eu não faço ideia do que isso vai fazer com a Bryce e com o Hand eu vou ter um troço a Lydia acabou de explodir toda a Spine de algum lugar aí de de Lunatium eu não sei o que isso significa no contexto geral mas acredito que era quando onde ficavam as as coisas tecnológicas dos Astéria etc e ela fez isso sozinha quer dizer obviamente por ajuda de todo mundo mas puta que pariu ela é foda eu amei ler essa cena e ele é no ponto de vista do Ron maravilhosa eu não consigo fazer a mãozinha porque senão vai perder a página maravilhosa a Lydia tá fugindo tá e eles ouviram ela ela pulou do penhasco tal qual a Luisa sonza e ela ouviu um barulho de tiro dor surgiu através de seu peito osso estilhaçando vermelho pintando sua visão Lydia deu uma risada engasgada sangrenta tipo bloody laugh conforme ela morria eu não acredito que chegou até os 45 segundos do segundo tempo com ela conseguindo pular da porra do penhasco pelo amor eu não acredito nisso tá bom eu não acredito nisso e ainda por cima o próximo capítulo começa no pove do Ethan foda-se o Ethan nesse momento eu não quero saber dele eu quero saber um pove do Ron dele sentindo a dor pela parceira dele eu acabei de voltar do mercado por isso que eu tô nesse estado e eu acabei de chegar no capítulo que a gente descobre que aparentemente a Lydia tá viva pela graça de Deus gente, isso aqui não é um chupão tá isso aqui é eu coçando e eu cocei meu pescoço ele ficou assim eu juro por Deus mas enfim basicamente a Lydia tá viva e já tá no submarino lá na cidade submarindo com todo mundo então pela graça de Deus eles vão conseguir se resolver e vão terminar todos vivos pelo amor de Deus muito bem só pra atualizar vocês eu tô na página 405 pra começar o capítulo 45 mas já tá tarde eu tô cansada então eu não vou não vou avançar mais hoje mas eu confesso que eu tô achando essa segunda parte do livro relativamente fraca vamos dizer assim por exemplo a gente acabou de ter o reencontro de Bryce e Hunt e foi uma coisa muito fria eu achei agora o fato da Lydia ser mãe por essa eu não tava esperando mas eu ainda não sei muito bem o que essa informação tem de relevante pra história sabe eu ainda não entendi muito bem mas enfim a Bryce e o Hunt isso acho que foi o que mais me incomodou eles tiveram pro desespero que eles passaram eu acho que eles tiveram um reencontro tão xoxo sabe não teve tipo um abraço mais forte ali na hora depois que a a rainha do oceano lá saiu nem nada foi uma coisa tão tipo ah cheguei sabe agora uma cena que foi contra essa banalidade que eu acabei de falar foi a cena que a Bryce dá uma puta rasteira no pai dela gente eu achei sensacional eu achei de um sabor de um bom tom ai ela dá uma puta rasteira no pai dela sensacional agora você vai ficar trancadinho ai no porão seu velho de forma geral o livro tá muito bom não é o melhor da série mas não peraí uma informação que eu esqueci de falar aqui é sobre a Gésiba sobre quem é a Gésiba nem aqui nem em um milhão de anos eu ia acertar o que ela é eu não teria acertado e na minha cabeça passaram as teorias ela é a sétima astere ela é igual a Amren um espírito preso ali no corpo eu imaginei todas as possibilidades menos essa que ela é e quando ela falou eu fiquei caralho a bicha a bicha é arcaica a bicha é ela é tá bem conservada né mas enfim tá tendo alguns pontos muito importantes muito chaves dentro dessa história que eu tô gostando bastante tem alguns que eu fico tipo sabe então até agora ele tá bem três e meio quatro estrelas eu acho que ele vai acabar sendo quatro, quatro e meio no final das contas não sei se eu vou assim eu tô falando muito na ilusão entendeu porque eu tô na metade ainda tem muita coisa pra acontecer nesse livro então eu sou suspeita pra falar e aí gente bom dia tô aqui no quintal dos meus avós porque hoje é dia de fazer a unha e eu achei algumas coisas aqui antes porque eu tava pegando essa cadeira pra sentar e eu fui olhar aqui no quartinho que meus avós guardam coisas antigas etc e aí eu vi uma caixa que minha mãe deixou antes dela se mudar e eu achei duas coisas que eu vou levar pra mim entendeu e eu vou mostrar aí primeiro a mão pra vocês porque isso aqui é arcaico entendeu isso aqui foi foi o início de tudo tá vamos deixar bem dessa forma essa aqui sou eu em 2010 2011 no auge ali dos meus 13, 14 anos com o cabelo da Hayley Williams eu não sei se vocês conseguem perceber mas o corte é o mesmo tá minha mãe não me deixava pintar o cabelo colorido então eu só tinha algumas mechinhas cor de rosa essa foto tá bem zoada tá cheia de cola de adesivo em cima não sei o que rolou não detalhe aqui pro lado com o pôster da Miley Cyrus o monte do Justin Bieber que vergonha que vergonha mas foi uma época muito gostosa da minha vida foi a época que eu queria começar a ouvir rock eu queria ser a emo tanto que a roupa já meio que entrega gente soquinho em inglês de colarzinho isso aqui foi um marco eu queria muito ser emo eu gostava da estética eu achava diferente eu achava massa e eu queria ser a emo só que o máximo de coisa emo que eu ouvia era para amor eu não conseguia eu não gostava do som eu achava muito pesado pra mim de outras bandas mais de rock metal e etc aí eu só fiquei indo para amor e tô até hoje segunda-feira amanhã amanhã eu vou cortar o cabelo e eu tava muito indecisa sobre o que fazer se eu cortava curto e etc mas o que me levou a não decidir cortar curto é o fato de eu ter franja curtinha né agora ela tá zoada mas eu tenho franja curtinha e a única outra vez que eu cortei o cabelo quando eu digo cortar realmente é tipo aqui e na última vez que eu tive o cabelo nessa altura eu também usei franja e eu fiquei assim eu tava fazendo um crossover de he-man com o Lord Farquaad do Shrek então assim não é algo que eu quero repetir tão cedo na minha vida entendeu uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer isso eu não vou negar é cortar meio não pixie mas é um pixie mais compridinho eu não sei explicar porque ele não chega a ser um bob mas ele é um um corte bem curto assim eu acho muito estiloso minha mãe teve esse corte uma época acho que ela ela era mais velha que eu quando ela quando ela cortou o cabelo dessa forma porque nessa época ela já me tinha então ela tinha lá seus 28 28 anos 29 vai não sei o resultado disso é eu vou faz um ano que eu não corto meu cabelo eu tenho muita preguiça de ensalão eu devia incentivar isso mais em mim mesma porque isso pra mim é uma forma de autocuidado mas enfim faz um ano que eu não corto o cabelo e eu acho que dessa vez quando eu for lá cortar porque eu vou num cabeleireiro novo em um que eu não é porque pra mim leva um tempo até eu encontrar um cabeleireiro que eu vejo que entende o meu cabelo etc porque a parte de pintar eu que já faço então eu não me importo mas eu digo no sentido de corte no sentido do tipo que meu cabelo é porque ele é mais grosso atrás ele é mais fino na frente mas o que eu quero fazer é igual é tipo é um corte semelhante ao da submarina eu não sei se vocês já viram o Instagram dela mas ela tem um cabelo maravilhoso eu sei que aquilo ali tudo é escova pra dar volume pra dar movimento etc mas o corte eu acho muito bonito porque eu sinto que como meu cabelo ele também é meio ondulado eu acho que um corte não necessariamente em camadas mas um corte mais repicado ia dar mais movimento e aí se eu quisesse colocar as ondas pra definir e não deixar ele liso eu conseguiria uma definição melhor e liso também ficaria bonito porque eu ia secar fazer escovinha ali e ele ia ficar bonitinho ali com movimento e tal o que me incomoda é que eu não tenho movimento aqui na frente ó, tá vendo? o cabelo tá reto já ó, não tem o o repicadinho que eu gosto e o repicadinho tá muito pra baixo isso que eu quero dizer sem contar que eu não lembro se vocês estavam nessa época no canal mas em 2020 no meio da pandemia eu raspei a minha nuca porque eu tinha pintado de verde e foi um processo que estragou muito meu cabelo a descoloração e tava embolando muito e tava fazendo muito nó aí eu simplesmente peguei um dia com o meu irmão eu vou ver se eu acho o vídeo disso eu coloco aqui eu peguei meu irmão um dia falei, olha vou prender meu cabelo você passa a maquininha porque ele tem maquininha pra fazer barba e tal falei, passa no meu cabelo ele tá bom a gente catou e raspou a minha nuca ele, um guri de acho que ele, sei lá tinha 20 anos na época nunca fez nada disso na vida pegou e passou a maquininha no meu cabelo e desde então eu venho tentado deixar crescer e só agora que ele tá num comprimento parecido com o resto esse aqui termina aqui o cabelo tá um pouco mais pra baixo não sei se dá pra ver mas enfim estranho não falar de livro aqui enquanto eu converso com vocês mas vamos falar de livro já que estamos aqui enquanto eu tô tirando esmalte que é um processo que eu odeio eu odeio essa parte de tirar esmalte sobre Crescent City 3 eu tô gostando eu sinto que é um livro que ele tá muito bom mas eu acredito que não é o melhor da Sarah James até então pra mim eu ainda obviamente tô na metade agora do livro tem muita coisa pra acontecer então eu não quero tirar conclusões precipitadas mas eu sinto que tem coisas ali que se não forem solucionadas até o final do livro elas vão ficar meio banais ali, entendeu? tipo, por exemplo todo o rolê eu não sei ainda o que vai acontecer mas todo o rolê da Sigrid que morreu ela literalmente apareceu no final da metade pro final do segundo livro e a única função dela foi morrer ela não mudou a linhagem dos Fender ela só serviu de moeda de troca entre aspas entre o Tarion e a liberdade dele em relação a Rainha Víbora então não sei não sei exatamente o que eu acho sobre isso porque tipo ela não teve nenhuma serventia mais não proposital mas intencional acho que essa era a palavra que eu queria achar então eu fico meio assim sabe mas novamente eu não sei pra que rumo que isso vai inclusive me perguntaram o que eu achei eu atualizei meio que por cima o pessoal do Instagram que eu já tava lendo já tinha passado pela parte 1 e etc e aí uma menina virou e perguntou pra mim o que você achou do crossover e assim eu acho que se for só isso só a Bryce aprendendo as coisas e vazando e ainda em maus lençóis vamos deixar isso bem claro porque a Nesta e o Asriel ficaram muito putos com ela no final se for isso se for só isso eu vou ficar um pouco decepcionada porque eu esperava um negócio um pouco mais grandioso um crossover mais mais duradouro ou talvez mais colaborativo entre todos eles eu entendo os dois lados eu entendo a Bryce querendo salvar o universo o planeta dela e eu também entendo os acotar querendo fazer isso com eles também só que eu esperava uma colaboração melhor entre eles tipo eles estarem dispostos a ouvir eles conversarem a ter algum tipo de diálogo entre a Feyre e a Bryce eu não sei se eles vão reaparecer nesse livro mais eu acredito que não realmente só se eles falarem porque eles também nem sabem como abrir portal então eu não acho que isso vai acontecer eu não acho que eles vão aparecer nesse livro mais o que de certa forma se realmente for isso deles não aparecerem mais vai me decepcionar um pouco como eu falei eu esperava um negócio mais né o que que eu vou fazer ainda tem duas unhas pra tirar mas já pra atualizar vocês eu vou passar esse aqui que é um roxinho de Friends ele se chama Apartamento 20 e eu vou passar ele e já tá com bastante tempo de gravação então eu vou parar por aqui e volto quando as unhas estiverem prontas muito bem as unhas estão prontas eu estraguei um cantinho aqui mas eu não tô nem entendeu estão prontas eu passei esse trocinho aqui essa top coat da SQ e novamente a cor que eu usei foi o Apartamento 20 e de base eu usei essa daqui concreto gosto bastante dela acho ela muito boa e eu acho que essa cor combinou pra esse formato de unha eu não gosto branco branco gelo branco frio não é uma cor que me favorece então eu sinto que tipo os nós dos meus dedos ficam muito aparentes dessa luz talvez se eu colocar aqui aí ó tá vendo uma cor mais escura no caso meu macaquinho fica mais sutil enfim gostei lavender bem lavender haze assim da Taylor Swift nossa eu adorei o formato da minha unha nessa cor eu cheguei na parte que a gente descobre sobre a origem do Hunt eu vou só só ler e aí eu reajo aqui ai meu Deus ok eu acertei parte ali do rolê do Hunt que ele era filha filha do Apollyon isso tá ok completamente aceitável mas o rolê de que tinha o pesquisador dos arquivos dos Astéria e ele se virou contra os Astéria e ele conheceu a mãe do Hunt e tal interessante gostei uma boa explicação olha lá a explicação que eu queria o Hunt perguntou então quer dizer que tá no meu DNA que eu e a Bryce somos parceiros o que isso tava incluído no pacote vamos dizer assim aí o Aidas disse que não isso nunca foi intencional isso nunca foi pensado eu acho que isso foi deixado para poderes maiores quaisquer que quaisquer que sejam eles ou seja graças a Deus graças a Deus isso não foi predestinado tá ótimo tá ótimo eu tô meio em choque com tudo que eu acabei de ler eu eu acabei a parte 2 basicamente e a Bryce o Hunt na verdade o Hunt o Hunt matou o rei eu tô não que deu caralho eu tava eu tava eu tô até meio ruim caraca e aí depois o outro lá o rei de Avalim também morreu gente que sabor a Bryce pegando a terceira parte do poder da Theia e libertando o arquipelo dependendo de como for essa parte 3 de como o livro for concluído ele vai ser umas 4 estrelas e meia eu só não digo 5 estrelas por causa dessas questões que eu apontei durante todo o vlog mas depende de como esse livro for finalizado se alguém importante morrer vou ter que bater um papinho com a mamãe Sarah J mas eu acho muito difícil ela fazer alguma coisa muito drástica assim eu acho que se ela for matar alguém eu acho que vai ser o boxing coitado eu parei de fato na parte 3 página 581 faltam 300 e poucas páginas pra acabar esse livro esse rolê do Ethan tá me irritando dele querer reviver o tempo todo a bichinha lá a Sigrid ela já virou uma como é que é o nome uma reaper uma ceifadora gente entendeu eu entendo a gravidade da coisa mas meu filho move on entendeu pega e vira o alfa se bota no lugar do stand porra eu aposto que no final das contas ele vai morrer e aí toda a aparição dele nesse livro terá sido completamente desnecessária eu vou soar muito escrota se eu disser que o Ethan tá na coitada do Alanc assim eu acabei o capítulo 66 66 e eu tô entendeu eu tô irritada com ele bicho tem uma coisa tão gigante acontecendo se liga simplesmente não aguento toda vez que o Hunt chama Bryce de esposa seguinte ó eu tô na página 607 608 desculpa esse livro se não me engano tem 850 páginas quer dizer que faltam 140 páginas pra eu terminar esse livro como que ela vai resolver esse final em 140 páginas eu não faço ideia porque só agora a coisa tá caminhando pra algo ser feito entendeu eu tô com medo eu tô com medo de não me agradar eu tô com medo ai puta merda já sei pelo passo do Ethan ele acabou de tomar o possível antídoto que a Hyparxia fez e eu já tô sentindo o modo Power Ranger ativando eu tô muito ansiosa eu tô muito ansiosa eu não quero eu não quero acabar esse livro não meu Deus imagina quando a Bryce e o Hunt tomarem isso alguém pode alguém pode me explicar o que foi o final desse capítulo que eu nem sei o capítulo que é 72 o Ethan tava lá fazendo o discursinho dele e aí no final aparece a filha da mãe da Sabine e a Sigrid atrás dela junto com o astrônomo como? ah tá ela já é calma ah tá ela ainda tá como Reaper achei que ela já tinha se virado humana quase que eu tenho um troço gente pelo amor de Deus o caso de família que tá rolando aqui basicamente depois que a Danica morreu a mãe dela que é a Sabine escolheu uma nova herdeira pra ser a futura herdeira ali dos dos rolê dos lobos lá até então a Sabine é a atual dona da coisa ali só que existe ainda alguém acima dela que é o Prime Apparant 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 que é tipo um 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 senhor que é o pai dela e que ele é quem bate o martelo entendeu? em tudo e aí basicamente o Ethan foi lá na casinha dos lobos pregou a palavra do antídoto fez o trabalho dele no final das contas a Sabine desgraçada apareceu com a Sigrid ainda de Reaper ainda de ceifadora e fez a maior novelinha ai a minha querida a sobrinha agora ela é a minha nova herdeira não é mais a Amelie que era essa outra que ela escolheu depois da morte da Danica e aí agora o velho o Prime apareceu e virou e falou assim é como é que ela sabe eu não me lembro ele chegou assim ele literalmente acabou de chegar na série falando assim eu não me lembro de aprovar este pedido ele é o maior ele é o salvador da pátria e eu acho eu tenho duas teorias a partir desse momento ou o Ethan vai lutar contra a Sabine ou contra a Sigrid daí já mata a Sigrid de uma vez ou ele vai destronar a Sabine tá tá isso foi mais fácil isso foi mais fácil tá eu li eu li uma é por isso que eu entendeu eu não devia ter olhado pra página seguinte mas eu achei que ia ser mais difícil mas aparente vai ser mais difícil sim é eu tava eu tava falando cedo demais but Ethan Holmstrong is my hair agora foi eu que pedi entendeu a única função do Ethan foi virar o herdeiro aparentemente mentira é enfim vou continuar meu Deus eu ofereci eu te ofereci a posição de Alpha uma vez Ethan Holmstrong agora eu te ofereço a posição de Prime não fuja dela maceta que pariu nossa ui ui eu tô arrepiando com sede que sede o que foi o final do capítulo 73 o que foi a última frase do capítulo 73 caras o nosso lobinho um dia eu critiquei ele eu tava erradíssima gente ele simplesmente comeu ele simplesmente quebrou a espada fende com a boca como se fosse um gravetinho make your brother frowned ai que ódio ó eu sinto que eles deviam ter tido mais momentos nos outros livros mas simplesmente Run e Lydia Run e Lydia simplesmente é a minha primeira missão com a minha namorada eu quero impressioná-la seus lábios subiram pra cima subiram pra cima ótimo seus lábios se elevaram e um aguiu até outro túnel eu sou sua namorada então? ela perguntou isso é ok pra você? ela deu a ele um verdadeiro sorriso que a fazia parecer nova mais leve a pessoa que ela poderia ter sido se o Urd não tivesse atirado se o Urd não tivesse levado a um a um caminho completamente fodido de vida ai eu sou muito boiola ai meu Deus voltou pro povo da Bryce olha eu tô arrepiada o oráculo chamou ele de Lorde dos Lightning Senhor dos Raios você me lembra de algo que foi perdido há muito tempo os Thunderbirds ai meu Jeová o que? o que? o que? mas mas gente eu tô olha eu tô muito arrepiada eu tô muito arrepiada mas como? por quê? por quê? ai que susto ah eu achei que eu achei que ela ia os acotarem ia aparecer de novo mas aparentemente é só uma mera aparição da Nesta pra ela simplesmente impedir não gente a Bryce ela tem ela tem colhões né? elas são migas assim né? migas entre um milhão de aspas que aflição a mão da Nesta saindo do portal pra entregar caralho gente pelo amor de Deus que rolê basicamente o Hunt tá se libertando do da coroa que colocaram o DNA e eu vou ter um troço por um motivo meio hum que é a Celestina mas obviamente a escolha dela resultou numa desgraceira sem tamanho pro Hunt eu acho que no final das contas existe um motivo sim mas nossa que delícia eu vou ter que ler essa cena bem devagar eu vou ler essa cena bem devagar porque eu quero saborear a Bryce tá falando que quer reviver reviver entre aspas fazer um exército de caídos porque os Astéria mantinham as asas dos anjos que enfim eram derrotados etc e tal sabe quem que tá no meio disso a queridíssima que o Hunt que o Hunt namorava eu esqueci o nome dela é a Sandriel e a a outra querida esqueci o nome dela quer ver que ela vai ressuscitar não ressuscitar obviamente oficialmente mas vocês entenderam eu vou chorar urde não era uma deusa mas uma força meu deus eu tô arrepiadíssima meu deus vocês tinham que ver prestem atenção ó eu vou chorar real urde não era uma deusa mas uma força que governava os mundos um caldeirão de vida briming briming não sei o que significa com a língua da criação urde eles a chamam aqui uma versão bastardalizada do seu nome verdadeiro word nós a chamávamos assim no meu naquele antigo mundo sabe onde é que tem word ou weird trono de vidro tá eu vou parar de ler por hoje eu já tô na página 702 acabou de acontecer o encontro do item com o conor eu amo eles entendeu eu sinto falta do conor eu sinto falta dele desde o primeiro livro eu acho que ele teria sido um bom personagem de ler enfim acabei de passar por esse momento acabei de passar por esse momento de trono de vidro com o wonder king eu acredito que o wonder king nesse caso era um daqueles rolê que eles de trono de vidro que eu esqueci o nome agora mas de qualquer forma eu parei na página 702 então eu acredito que amanhã eu já terminei esse livro eu não não tô pronta e acabou acabou a cena com o conor dando pro então essa essa bala de pra usar no naquele rifle lá da Bryce que ela usou no primeiro livro é uma bala que contém toda a segunda luz é a second light né que é a segunda luz quando eles morrem de todos os que estavam ali no bone quarter eu acho que é isso se não me engano eu acho que se não me engano é isso e aí agora vai ser meio que tipo um arremate pra todo mundo sabe eu não tava esperando por isso na real eu achei que foi uma cena muito boa eu não tava esperando por isso at all gente a Bryce ela foi full Katniss Everdeen nessa parte aqui entendeu if you burn não como é que é if we burn you burn with us ela basicamente jogou pro mundo que ela pode que ela matou o Micah entendeu e o Hunt matou a Sandriel tell me what you want Lydia faço mal ó eles entraram no palácio tá you run ó ele não pode morrer tá porque ele virou e acabou de falar pra Lydia caso eu não tenha a chance de dizer isso mais tarde eu amo você tá a Lydia a Lydia a Lydia acabou de tomar o antídoto que a Hypaxia fez entendeu e alguma coisa vai acontecer eu não quero chegar no final da página eu não quero ler o final da página com antecedência calma calma vamos lá tá não aconteceu nada ufa ai tá não pode se libertar não no capítulo seguinte Jesus Cristo ai meu Deus she's my mate i love you i fell in love with you in the depths of my soul and it's my soul that will find yours again in the next life eu amo você eu me apaixonei por você nas profundezas da minha alma e é ela que vai te encontrar de novo na próxima vida ai eu tô eu acho que eu vou desmaiar meu Deus ainda tá no ponto de vista do Randall olha se ele morrer entendeu se ele morrer se ele ou a Lydia morrerem ou os filhos da Lydia ou o Tyron ou todo mundo morrer eu vou calma 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 o filho dela perguntou o que é você ainda eu esqueci o nome disso ofegante queimando com fogo Lydia disse uma antiga linhagem quem já leu quem já leu o trono de vidro olha eu vou eu vou ter um AVC eu vou ter um AVC eu vou ter um troço imagina se a Lydia for parente daquela pessoa lá de trono de vidro ai meu Deus ela tá fazendo tudo tá tá acabando o ponto de vista do Run intercala com o da Lydia aí volta pro Tyron que eles tão tudo ali no mesmo ambiente entendeu vivendo na mesma desgraceira fantasia no seu ponto máximo ó maravilhoso parabéns parabéns Lydia sabia desde pequena que ela ela tinha um poder puro e ela manteve esse poder enterrado em suas veias não um poder de bruxa ela sabia que suas chamas eram diferentes seu pai não as tinha também trono de vidro cara eu não vou dizer que eu não vou dizer quem eu não vou dizer quando eu não vou dizer onde mas saibam entendeu saibam well quem diria não chocada chocada eu assim a minha teoria era que eles iam pro universo de trono de vidro eventualmente e aí o rolê do nome do filho fazia sentido com a história de trono de vidro etc e tal mas é só uma inspiração porque as coisas agora eu entendi que as linhas temporais elas não se diferem tipo assim ah o que tá acontecendo aqui em Acotar só vai acontecer daqui 100 anos em trono de vidro entendeu elas estão lineares as três linhas temporais dela então faz sentido que seja uma uma lenda porque na época de trono de vidro também já era uma lenda quando a gente lê ali o primeiro livro então ainda assim é saboroso pra um cacete caras a Lídia a Lídia como eu queria ter visto mais dela nos outros livros também eu sei que tipo ela não é personagem principal mas o que ela tá fazendo nessa cena aqui entendeu ela tá ela tá tacando fogo ela tá incinerando todo mundo entendeu meu Deus caralho seu fogo era música em seu em seu sangue e Lídia andou através do campo de batalha balas derretiam antes que pudessem alcançá-la a Lídia cara ela e aquela lá daquele outro livro lá assim migas entendeu migas ó começou um discursinho de despedida eu não quero isso eu não quero isso aqui aqui entendeu ela tá falando ela teria feito tudo isso de novo só por essas memórias boas não não porque você vai continuar viva se der merda eu não posso nem olhar a página do lado se der merda haverão sinais do meu surto ai puta que pariu chegou a vez do Run ele acabou de tomar o o antídoto cacete mona você vai aparecer no vídeo no vídeo fia é você quer então fica ai eu vou ter um troço mona o que eu faço mona é eu também não sei fia o que eu faço é seguinte gente chegamos chegamos num ponto crítico a Bryce fez ela fez um negócio ela se movimentou entendeu ela tinha uma bala uma bala e um sonho você destrói o o o o o negócio de first light e você destrói a própria Midgard você vai destruir o planeta 783 tá esse livro tem 848 páginas se não me engano entendeu ai não 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 ó seguinte hein parou o que pera 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 ai eu li o final da página seguinte mas que cacete tá não pera eu sabia eu sabia eu sabia que a Jari ia aparecer eu sabia ai meu deus ai meu deus ai brice 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 deu a ele uma vida e uma vida linda ele não precisava de todas as fotos como evidência que passavam na frente dele quando ele tava preso na cela do comitium ela trouxe alegria e risadas e amor e o livrou daquele daquela daquela existência escura e fria e a trouxe para a luz a sua ele não ia deixar a luz extinguida eu vou ser um troço ai ai o apolio e o ai ai meu deus ai meu deus não 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 tá não não aceito não aceito vai vai se se ela ousa ai meu deus ai meu deus não 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 ai não não ai a raipaxia ela é a maior do mundo ela a raipaxia raipaxia tá eu acho que agora a Bryce vai buscar os pais dela que ficaram lá em Prithian tudo bom eu aposto que a mãe dela vai estar carregando o pequeno Nyx o Cassie apareceu o Cassie apareceu ai que presente a 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 Amber, sendo uma figura materna ali pra Nesta, que ela nem sabe... Ah, nossa, não, isso... Eu queria ter visto isso. Eu queria um extra disso. Eu queria ter visto essa conversa que a Amber teve com a Nesta. Nossa, imagina... Nossa. Nossa, não, mas aqui a Bryce, ela foi grandona, entendeu? Ela pegou a Starsword, a Gwyndion, 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 Waijion, enfim, e deu pra Nesta. As duas juntinhas... Eu acho que aquela estrela de oito pontos tatuada em você foi por uma razão. Pegue essa espada e vai descobrir o porquê. Acabei. Tá, foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu não faço ideia de que nota que eu vou dar. Eu acho... Eu acho que vou dar... Eu tô entre 4,5 e 5. Eu não vou favoritar. Mas eu tô entre 4,5 e 5. Eu vou dar 5. Porque foi um bom arremate. Todas as respostas que eu consigo me lembrar agora pra todas as perguntas foram respondidas. E tudo se alinhou no final das contas. Eu gostei. Eu gostei. Gostei, gostei, gostei. Esse vlog já deve estar com 40 horas de duração. Então, eu vou finalizar ele por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. Me conta o que você achou dessa trilogia sensacional de Crescent City. Porque se você tá aqui e não leu nada, quer dizer que você pegou uma penca de spoiler. Tá bom? Então, vamos conversar sobre esse livro maravilhoso, sobre essa trilogia incrível. Mais uma da Sarah J. Maas. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.